E pela repescagem da Copa do Mundo do Qatar de 2022, a seleção do Peru enfrentou a Austrália em um duelo para decidir quem ficaria com a vaga na Copa. A seleção do peruano Cueva acabou levando a pior e perdeu para a equipe australiana. O fato inusitado ficou por conta do goleiro doidão da Austrália. Dá uma olhada no que o arqueiro australiano fez para colocar o país de volta para a Copa. Mas antes de ver os lances, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar muito like nesse vídeo. Agora vamos lá ver o confronto entre Peru e Austrália. A seleção peruana até que era a favorita no confronto, mas não contava com um goleiro maluco no seu caminho. A seleção da Copa do Rio e Austrália. A drop on the shoulder for Prudic e a drive towards goal once again. A seleção da Copa do Rio e Austrália. A seleção da Copa do Rio e Austrália. A seleção da Copa do Rio e Austrália. A seleção e queja o feira por Jackson Irvine. . . . . . . . . Boile, Boile foi para o gol e Vipula tem o pace. A Crosse que tem ido por dois desafios e entrou a box. E a Crosse que estava teazando, está no fronteiro de Junho. Aqui ele está. Isso é González. Fogado por Tapia. A challenge é fluido. Cabrillo entrou a box. Cuerva vai para o gol. Referee clearly indicates there's no foul. Cuerva. Away by Rolls. Space on the flank by Brazil. They reach the semifinals two years late. Trauco with the long ball up towards... Once again, Boile tries to come inside two opponents. He's gone down inside the penalty area. And the pass from Alexander Cainz is slightly inaccurate. First competitive full international appearance was last week. Tight so far. More than 90 appearances for the national side. A star. And that is the final piece of action. The referee Slavko Vincic blows the full-time whistle. There is nothing between these. Australia now takes the first penalty kick. And it is saved. A dream start for Gayese. Lapadula scores. Peru have the advantage. Moy has tucked that away brilliantly. An emphatic penalty. He number two for Peru. And the defender has scored. That is a superb penalty. The Australian goalkeeper continues to dance. And Bilkula has hit the post. Peru's advantage has gone. Proustic is very calm indeed. Sends Gayese the wrong way. Rolls it home. And Australia lead 3-2. Renato Tapia has scored for Peru. McLaren. Nervless. Into the corner. Into the lead. And Peru's shot. Flores deals with that pressure. And Sends. Here we go. Mabel steps up. And Seifert's home. To give Australia a advantage. Valera. Australia are heading to the World Cup Finals. Andrew Redmayne. E aí? Gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Nação Clubista está só começando e vai precisar muito da sua ajuda. Inscreva-se no canal, ative o sininho e bora deixar muito like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!